Quando eu disse assim, eu vou mudar o mundo, sabe o que aconteceu? Eu acreditei, quem nos inspira mais são pessoas com quem nós lidamos no dia-a-dia, né? Eu acredito que nós podemos dar um propósito a todas as coisas. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inteligência Emissão do Podcast e hoje temos connosco o meu amigo Rafael Massif. Rafael, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer muito grande, muito obrigado pelo convite e sempre uma alegria, uma honra estar aqui. Obrigado. Já fui ao teu, agora vem já o meu como pagamento da dívida. Vou apresentar o Rafael. O Rafael é casado, pai de duas filhas e um amante de animais, ou seja, eu gosto de animais, mas o Rafael tem quatro cães, três gatos, um burrinho, cinco cavalos e umas galinhas. Igual as pessoas gostam de animais. Família grande. Família enorme. Ele é empreendedor e empresário e já fundou várias empresas, tendo inclusive tido uma empresa de investimento em startups. Alguns dos projetos que o Rafael tem atualmente, apenas alguns, tem o IAM, que eu já tive o prazer de conhecer, que é um clube membro em cascais para pessoas que querem ter um espaço para trabalhar e interagirem com outras pessoas durante o dia. Tem também o mais novo projeto que é o Brooklyn Fitboxing, que nós estávamos a falar agora antes de começarmos a gravar, que fica localizado no Restelo, ok? Fitboxing, se tiverem interesse. E o espaço Origin, não conheço, por acaso não falámos sobre isso, espaço para eventos de todo o tipo, desde casamentos, eventos corporativos, cursos, etc. E também tem, que já lá tive o prazer de estar e também já estive no teu podcast, o Instituto Viver com Propósito e o podcast de propósito. De propósito. De propósito. Era assim que eu, na altura, quando eu fui, de propósito. Tinha de encher só propósito, mas está aqui de propósito. Gosto de propósito. Rafael, vou-te fazer a pergunta de abertura, que faço sempre para os meus convidados, que é, para ti, qual é a importância das emoções da nossa vida? Ui. Ui. É super abrangente, é mesmo para... Não, é... Meu amigo, é uma coisa tão que está dentro de nós, né? Eu acho que nós nem sabemos responder isso direito. Isso. Porque é uma coisa tão intrínseca ao ser humano, as emoções, que muitas vezes nós nem sabemos qual emoção nós estamos sentindo, ou como lidar com as emoções, o que fazer com elas. Então, assim, a importância das emoções, eu acho que é quase tão importante quanto o ar que nós respiramos, porque não existe o ser humano. Aliás, existe alguma doença que o ser humano não sente emoções? Não existe isso, né? Todo mundo sente emoção, né? Aliás, eu fazendo pergunta, né? Tu tens uma condição clínica, que é a lextemia, em que a pessoa não consegue experienciar emoções, ou experienciar de forma muito reduzida, não consegue expressar emoções. Tá. Então, vamos botar aqui, enfim, é praticamente inexistente, né? Isso, isso. Então, ou seja, é tão importante quanto o ar que respiramos, ou tudo que fazemos, é as emoções. Meu amigo, a partir daí, nós podemos ir para qualquer lado, porque o que faz com isso, né? Então, assim, emoção é emoção. Então, sabendo ou não, sabendo interpretar ou não, ou sabendo lidar ou não, né? Eu acho que aí é o grande, é a grande pegada, é o grande interesse, eu acho que nós é, talvez, entender... O que fazemos com elas, né? Exatamente, como lidar ou gerir as emoções. Se nós soubermos um pouquinho disso, acho que nós estamos na frente de 90% da população mundial, né? Concordo. E eu estava aqui muito curioso de ver a resposta do Rafa. O Rafa já foi meu aluno na certificação e gosto muito de alunos como o Rafa ter o pensamento de crítica apurado. E, não sei se recordas, o Rafa fazia perguntas como... Falámos de emoções e o Rafa assim, ó Paulo, desculpa lá, mas isso serve para quê? Para que é que interessa eu saber o nome das emoções? Certo, mas para que é que interessa eu... Isso é bom porque é genuíno, às vezes temos essas questões e é a partir daí que conseguimos falar e construir em cima. E é verdade, por vezes, quando falamos em emoções, todos nós temos, mas ok, se estou ansioso ou preocupado, ou qual é a diferença, qual é o interesse, mas é importante. E nós falámos disso lá na certificação, então estava curioso ver a tua resposta sobre isso. Olha, Rafa, tu falas muito sobre o propósito. Tens o Instituto, tens o teu podcast, penso que as tuas decisões, vamos falar sobre isso, também se baseiam um pouco naquilo que tu queres fazer, no teu propósito. Então vamos começar pelo princípio. Eu gosto de começar pelas definições. Então, para ti, o que é que é propósito? Então, vamos lá. Quando eu fundei o Instituto Viver com Propósito, eu fundei com uma razão, com uma ideia ali. Foi quando eu entrei nesse mundo do desenvolvimento humano, eu nem sou dos antigos do desenvolvimento humano, eu entrei nisso em 2017. Então, antes disso, para ter ideia, eu não sabia nem quem era Tony Robbins. Então eu realmente não conhecia nada. E quando eu entrei, entrei de cabeça, entrei a fundo, eu comecei a entender que existem coisas, ferramentas que nós podemos utilizar nas nossas vidas, que realmente fazem grande diferença nas nossas vidas. E quando eu descobri isso e o poder que isso tem, seja técnicas de coaching, técnicas de PNL, técnicas de inteligência emocional, muitas dessas ferramentas até que você ensina e tal, eu pensei que, olha, eu quero passar isso para as pessoas. Eu quero ver se eu consigo, de alguma forma, levar isso para as pessoas. E essa foi a razão pela qual eu fundei o Instituto Viver com Propósito. Só que o porquê? Porque eu acho que chega a certa altura da vida, e eu, pelo que eu tenho visto, assim, é nessa altura agora, da idade que eu estou. Eu estou com 43 anos, ou seja, a partir dos 40 e tal, as pessoas começam realmente a se perguntar, né? Para que eu estou aqui? O que eu vim aqui a fazer? Qual é o propósito da vida? Aquela coisa toda. E eu também não fui diferente, ou seja, eu estava a trabalhar para quê? E naquele momento eu já tinha uma empresa de investimento em startups, já investi em startups. É giro, eu gostava, não tem nada contra isso. Mas me faltava aquele porquê interior mais profundo. E até que eu, nisso, fui conhecer o Tony Robbins, né? E lá, aliás, vi lá o documentário que tem na Netflix, né? Que foi lançado aí nessa altura, que é I'm Not Your Guru, né? Eu Não Sou Seu Guru. E eu lembro muito claramente uma cena lá que eles entrevistam uma moça lá, né? A Dawn Watson, que é uma menina que foi criada numa seita religiosa, que foi... Que eles usavam de abusos sexuais desde criança. Não sei se você chegou a ver. Não, não. Então, ou seja, é uma seita que abusavam de todo mundo. Ou seja, parece que o sexo estava ali presente desde criança, era assim. Era a forma dele expressar o amor. Então, uma coisa, assim, um pouco bizarra. E, obviamente, ela carregava muitos traumas e etc e tal. E aí o Tony Robbins ali conseguiu ajudá-la com perguntas e etc e tal. Pronto. Aí lá depois, a pessoa que estava a fazer esse documentário, atrás, assim, da salinha, perguntando para ele, Ô, Tony, por que você faz isso? Por que você faz isso que você faz? O que te move a fazer isso? E aí ele olha, assim, muito emocionado para a câmera, assim, e ele fala, assim, cada pessoa tem a sua coisa. Essa é a minha coisa. Ele fala, assim, this is my thing. Isso é a minha coisa. Tipo, eu até arrepio, assim, de pensar. Porque era profundo. Porque o Tony Robbins chama a pessoa que, enfim, não está à procura de dinheiro. Sim. Já não está à procura de fama. Nem de status, nem de poder. Ou seja, isso ele alcançou tudo. Já podia se afurumar, digamos. Sim, a hora que ele quisesse. E ele continua na mesma batida. Hoje ele tem mais de 60 anos e continua ali. Pô, e os eventos dele são... Por mais que as pessoas, muitos criticam a forma, e está tudo certo. Cada um tem a sua coisa. Nem eu gosto muito de várias coisas ali que ele faz. Está tudo certo. Isso não é questão. Estou para o senhor. A única questão é, na hora que ele falou aquilo, isso é a minha coisa. Na minha cabeça, aquele momento, veio assim para mim. Pô, eu não tenho a minha coisa. Pô, eu quero a minha coisa também. Não é que estava a minha coisa. Qual que é a minha coisa? E eu fiquei com uma certa inveja daquilo ali. Falei, poxa, eu quero descobrir isso. E aí, pronto. Fui em busca, enfim, mergulhei de cabeça nesse mundo do desenvolvimento humano. Aí fui fazer várias formações. Excelentes formações. Nenhuma tão boa quanto a do Paulo, mas outras boas também. Nenhuma tão maravilhosa. Obrigado, obrigado. Mas cheguei a fazer duas suas, né? Uma em Coimbra logo... Isso foi logo no começo, quando eu descobri. Pois, estava a dizer isso. Foi antes do Covid. Foi mais de 2017, se calhar. Foi em 2018. 18. Lembro, lembro, lembro. Fui lá e depois fiz a avançada também, mais recentemente. Pronto. Mas, pronto. Aí, pronto. Aí abri o Instituto. Eu vou chegar lá na resposta. O que é propósito para mim? Não, não, não. Estou gostado, estou gostado. Que é o seguinte. É. Então, eu fui descobrindo isso. Fui vivenciando isso na minha vida. E, para mim, realmente me dava muito prazer, como dá até hoje, sentir que a minha vida, ou a nossa vida, ela é, de certa forma, uma ferramenta para impactar de forma positiva a vida de outras pessoas. E eu me lembro também, numa formação em coaching que eu fiz, que eu terminei a formação e eu estava muito emocionado. E aí eu olhei para as pessoas daquela formação e eu disse assim, eu vou mudar o mundo. Eu vou mudar o mundo. E parece muito arrogante dizer isso, né? Eu vou mudar o mundo. Só que, na verdade, eu não estava a dizer para aquelas pessoas. Eu estava a dizer para mim. Eu precisava ouvir aquilo. Esse tipo de... É, porque eu sempre acreditei que quem pode mudar o mundo é, sei lá, a Mata Tereza de Calcutá, é Nelson Mandela, sei lá, Barack Obama, ou o que seja. Mas eu, não. E naquele momento, quando eu disse assim, eu vou mudar o mundo, sabe o que aconteceu? Eu acreditei. Eu acreditei que se eu tocasse a vida de uma pessoa, fizesse a diferença na vida de uma pessoa, eu estaria verdadeiramente a mudar o mundo. Dessa pessoa, existe a mudar o mundo, é isso. Exatamente. A partir dela, ela toca outra e outra e outra e assim vai. E eu, aliás, você já até fez uma explicação sobre o efeito borboleta, né? Não tem um negócio desse, mas outras conversas, mas é interessante isso. Naquele momento, veio aquela frase muito forte na minha mente, que é a frase que me acompanha assim, que é o meu propósito muda o mundo. Então, eu levo essa frase comigo, né? Virou a frase do Instituto, vivia com o propósito, era o meu propósito muda o mundo. E eu até digo para as pessoas tomarem essas frases para si, né? Que era o meu propósito muda o mundo. Porque a partir do momento que eu toco uma pessoa, eu consigo verdadeiramente fazer a diferença no mundo. Pronto. A partir daí, comecei a fazer eventos, né? Criamos lá o evento Viver com Propósito. Mais para frente, depois, criamos a certificação em coaching, né? A nossa certificação em coaching, que seria um pouquinho diferente e tal. E outros cursos e formações e retiros. Tinha um retiro que nós tínhamos, que era o DIP, que era modéstia à parte, sensacional. Muito profundo, nesse momento está parado, mas muito, muito profundo, muito bonito assim e tal. E aí, o que que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito comum em tudo isso que nós fazíamos. que as pessoas vinham e falavam assim, olha, eu descobri o meu propósito. Falei, nossa, que bonito, que bom. E qual é o seu propósito? E eu vou dizer que, basicamente, 100% das vezes, ou 99% das vezes, a pessoa falava assim, o meu propósito é ajudar pessoas. O meu propósito é ajudar pessoas. E aí eu fui lendo outras coisas, né? Ou seja, tem literatura sobre isso também. E na minha definição hoje, de o que que é propósito, eu digo que todos nós hoje, Paulo, não tem como você descobrir o seu propósito. O nosso propósito é o mesmo. O meu, o do Paulo, do Pedro Marcelino, que está aqui gravando isso, da Tereza, e de todos nós. Temos dois. É evoluir como espécie humana. E depois nós podemos entrar até naquela teoria da espiral, para quem tiver mais curiosidade e quiser saber mais, conhece a teoria da espiral. Depois eu te mando. Essa é outra conversa. Que mostra a evolução da espécie humana ao longo dos milênios, dos séculos. Como ser humano, a espécie humana vai crescendo e evoluindo. Como, enfim, a gente olhar os nossos avós, como é que eram de uma maneira. E talvez os nossos pais eram, em algumas formas, já um pouco mais evoluídos. Até no trato, até na questão da violência. Até uma série de coisas como sociedade. E nós, pá, espero ter sido um pouco melhor do que os meus antepassados. E que minhas filhas sejam ainda melhores. Ou seja, como espécie humana, que a gente possa evoluir. Então esse é o nosso propósito, talvez, maior. E de evoluir positivamente. Exatamente. E o segundo propósito é ajudar pessoas. Sempre. É ser uma luz aonde estamos inseridos. Então a pergunta não passa nem a ser mais qual é o meu propósito. Mas é quem eu sou. Porque a partir do momento que eu sei quem eu sou, eu estou inserido no meio certo para ajudar pessoas. Por exemplo, eu já conheci uma pessoa que era alucinado com essa coisa de... Ele era cabeleireiro. Cabeleireiro. Que a gente fala, ah, mas só isso? Cabeleireiro? É. Só que você via a paixão dele. Ou seja, o propósito dele era ajudar pessoas, como sempre. Através, ou seja, inserido naquele meio, que para ele, ao cortar cabelo de alguém, ele estava ajudando a autoestima daquela mulher. Ele estava ajudando aquela mulher a sair mais bonita, mais viva, mais feliz. E isso é o propósito dele. Então a pergunta não é qual é o meu propósito, mas aonde eu, no mundo, me encaixo para que eu possa verdadeiramente, com as minhas qualidades, com os meus talentos, tocar o maior número de pessoas positivamente. E é isso que nós temos que descobrir. Aonde é o nosso lugar no mundo? Se nós descobrimos aonde é o nosso lugar no mundo, aí sim nós estaremos, na minha visão, cumprindo o nosso propósito. Isso é superinteressante. Faz-me lembrar, houve um estudo que eu vi em que comparavam. Pessoas que tinham a visão daquilo que faziam como um trabalho. Pessoas que tinham a visão daquilo que faziam como uma carreira, não sei se sabes. E pessoas que tinham uma visão daquilo que faziam como uma vocação, que é um pouco isso. E depois compararam vários níveis de trabalho. E desde um extrato mais elevado como CEOs de grandes empresas, até um extrato mais baixo que eles tinham, os janitors. Exatamente, o pessoal da limpeza de hospital. Eu já vi isso. Já, eles repararam que haviam CEOs, tinham CEOs, que se fazia muito, tinham uma grande projeção e um grande alcance. na sociedade. E viam como um trabalho, que é tu aqui para receber o meu e ponto final. Se eu puder, saio já amanhã. E tinham um janitor, que tinham a visão de vocação. E estavas a dizer, muito interessante, que eu li no estudo, que era, eles não eram, um janitor, estás ali com as ferronas, ou mopping, não sei quem. Não, eles não estavam só a lavar o chão. Eles estavam a dar as melhores condições possíveis para que aquela pessoa que tivesse a camada sentisse bem onde estava. Então, é o que tu dizes, e eu acho muito interessante isso. Então, e o propósito, segundo algumas definições, e tu sabes muito bem, a definição de propósito tem sempre algo fora de nós. Ou seja, se é uma coisa que estás focada em ti, autocentrado, não é propósito. É um objetivo, é uma ambição. Então, gostei muito disso. E agora a pergunta para ti. Como é que nós descobrimos quem é que somos? Então, aí existem algumas, digamos, ferramentas e tal, que já são mais ou menos comumente usadas até nesse mundo do desenvolvimento humano. Algumas que eu já utilizei tem, não sei se é o mais conhecido, mas uma basicamente abrangente aqui é o Ikigai, né, dos japoneses, que é essa palavra que nós traduzimos talvez como propósito, ou como o Ikigai é o que te faz levantar da cama todos os dias, etc. E uma das coisas é ir nos perguntando o que eu sou bom, o que eu gosto de fazer, o que eu era bom desde o começo. Então, assim, mais do que a pergunta quem nós somos, que essa é uma pergunta que se calhar nós vamos passar a vida inteira a tentar descobrir e não vamos achar exatamente toda a resposta, porque a nossa definição de ser, na verdade, ela passa por aquilo que nós fazemos, né? Quem é o Paulo? É muito difícil. Se você me diz, quem é o Paulo? Aí você pode falar assim, ah, eu sou pai, né, sou marido, sou professor, tenho uma escola de inteligência emocional, mas são todas as coisas que você faz, né? Ou seja, o Paulo não é um professor de inteligência emocional quando tinha 18 anos de idade, ou seja, isso não define quem você é, define o que você faz. Então, talvez para aliviar o peso de, assim, eu tenho que descobrir agora quem eu sou, né? Parece que é uma coisa quase que mística espiritual. É assim, onde eu me encaixo no mundo? Onde eu consigo refletir o melhor que há em mim para o mundo? Qual é esse lugar? Então, eu acho que pode ser numa escola de inteligência emocional, pode ser num cabeleireiro, pode ser uma menina que eu conheço que faz tatuagem, que ama aquilo, e ela quer expressar aquilo para as pessoas através das tatuagens que ela faz, tranquilo. E isso é muito mais fácil de descobrir, porque isso é no dia a dia da nossa vida. Então, aí essas perguntas fazem sentido. Ou seja, o que eu faria até de graça? Eu tenho um colega que eu lembro, eu conheço ele desde a minha adolescência, nós fomos melhores amigos, o Rodrigão. O Rodrigo, sempre, 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 a vida dele, ele queria ser piloto de avião. Só que, quando nós nos conhecíamos lá, piloto de avião é uma profissão que é muito caro para você, no começo da carreira, conseguir pagar aquelas horas de voo, tirar a licença, o brevê, etc. Então, ele, durante um tempo, não conseguiu, foi até, ele foi para os Estados Unidos para trabalhar, para juntar dinheiro, para conseguir, e aí veio até um pouco mais velho do que o normal, ou seja, ele não tirou com 20, 22, acho que ele tirou, ele já tinha uns 30 anos, mas conseguiu tirar o brevê, conseguiu tirar, depois ele foi piloto, ele já tem mais ou menos a minha idade hoje, então já deve ter uns 10 ou 15 anos que ele é piloto, e eu lembro que no começo ele falou assim, Rafa, às vezes eu estou lá em cima, e eu nem acredito que eu estou recebendo por isso, eu nem acredito que eu recebo para pilotar avião, ou seja, de ver aquelas vistas, de ver aquilo, está cada dia, e hoje ele está, hoje ele está cumprindo um outro sonho, que ele está no Dubai, está numa empresa que é uma filial da Emirates, então ele está lá, com a família, já esteve no Vietnã, também como piloto, no Brasil, e etc. Isso para mim é colocar o propósito a serviço do mundo. E será propósito? Ou seja, ele sendo que está a ajudar terceiros de alguma forma? Então, eu teria que perguntar diretamente a ele, mas eu acho que sim, eu acho que sim, porque eu acho que é muito reflexo da vida dele também, ou seja, você vê que, por exemplo, nesse caso específico, você vê que ele está feliz, ele está contribuindo para o mundo, digamos, pode ser assim, ah, se não tivesse ele, teria outro piloto, sim, mas naquele momento, naquele avião, tem ele. Está como os cabelos heredos, como qualquer coisa. Como qualquer outra coisa, ou seja, ninguém é, entre aspas, insubstituível, apesar de todos nós também não sermos substituíveis, porque cada um tem a sua essência, e etc. Então, assim, no caso dele, eu acho que ele está a cumprir, porque é o lugar do mundo dele, onde ele sente que ele deveria pertencer, ele pertence àquilo ali. Ele nunca pensou em fazer outra coisa. E eu cheguei a morar nos Estados Unidos com ele, que na época eu morava lá, ele veio morar comigo. E ele trabalhou numa padaria, ele acordava três e meia da manhã para estar na padaria às quatro, para juntar dinheiro para pagar o negócio. Assim que ele juntou, ele voltou para o Brasil, pagou as horas dele, e tirou a licença dele. Então, assim, você vê que é uma coisa profunda ali. Então, a pergunta, no fundo, é isso. Qual é o seu lugar no mundo? Qual é o seu chamado? E isso eu acho que todo mundo tem dicas. Todo mundo tem dicas. E é isso. O que você faria até de graça? Eu tenho um prazer em palestrar, por exemplo. A grande parte das palestras que eu dou é de graça. E eu saio de lá feliz, sabe? Realizado, assim. Eu saio de cima de um palco, sobretudo quando a palestra vai bem, né? Quando vai bem, quando o público recebe aquilo ali. Eu saio... Que bom! Nossa, saio feliz, saio, assim, realizado. Então, eu sinto que é o meu lugar ali, percebe? Então, acho que é mais ou menos por aí. E achas que é... Alguém que não tem o seu propósito, achas que é possível ser feliz sem saber o seu propósito no mundo? Ô, Paulo... É a tua visão. É, quem sou eu para responder se uma pessoa consegue ser feliz ou não? É a tua visão, achas? Não, eu acho assim, que... É, de novo, voltando. Eu acho que é difícil a pessoa ser completamente feliz e realizada. realizada como pessoa se ela não sente que a vida dela de alguma forma é luz para outras vidas. Você aqui, ok? Paulo Moreira está aqui com um podcast que eu sei que toca muitas pessoas. Eu mesmo já ouvi vários episódios do seu podcast e já fizeram diferença na minha vida. Mas você pode facilmente, simplesmente dizer epá, não, eu só faço... É aquilo que você estava dizendo. Epá, eu só faço porque... Epá, eu já estou acostumado a isso mesmo. E você não sentir aquele... Aquele sentimento de realização por fazer o que você faz. E então, se a pessoa hoje, em qualquer lugar, ela está num lugar, está vivendo uma vida completamente, digamos, fria e sem propósito ou fria e sem sentido, eu acho que é que é bem mais desafiadora a pessoa ser feliz ou ser realizada. Contudo, tendo dito isso, eu acredito uma outra coisa também. Eu não sei se todas as coisas têm um propósito, mas eu acredito que nós podemos dar um propósito a todas as coisas. Então, até aquela pessoa, vamos julgar para uma outra, até uma senhora que vende o seu próprio corpo, ok? Que hoje, na sociedade, digamos, uma prostituta não é bem vista pela sociedade. Até ela pode dar um propósito para aquilo, é dizer, o trabalho que eu faço é muito importante, traz alegria às pessoas, etc. Ou até a mulher que está limpando o chão e dizer... Como o Jennifer. Exatamente. ou qualquer outra coisa. Eu consigo dar o propósito a todas as coisas. Porque eu não sei se o universo ou Deus, ele já criou as coisas todas com um propósito. Se tudo... Epá, sei lá, cai a energia. Digamos que cai a energia que agora a gente fica sem esse podcast. Aí a gente... Epá, era Deus que quis assim. É ter um propósito nisso. Epá, eu sei lá se é ou se não é. Não faço a mínima ideia. Eu não tenho essa capacidade de entender isso. Agora eu posso dar um propósito a isso. Epá, acabou a energia porque era para a gente ficar aqui a conversar mais. Afinal, tinha um assunto aqui muito mais sério, importante para a gente discutir nós dois. E é por isso que acabou a energia. Ou seja, eu criei um propósito na minha cabeça. E as pessoas podem criar isso. E isso pode ser uma explicação e que dê um senso, um sentido de realização na vida das pessoas. É como aquela velha máxima. Podes não fazer aquilo que gostas mas podes aprender a gostar daquilo que fazes. Exatamente. Isso pode mesmo. Isso eu acredito que sim. E nós temos essa narrativa como tu disseste. Ou seja, se acabar a luz não sabemos a causa mas tu é que contas uma causa. Tu é que atribuís uma causa. E qual é a causa que me é mais favorável? Exatamente. Quer dizer que isto está, sei lá, não devíamos estar a gravar isto e é um sinal ou será que é como tu disseste? Ou vamos aproveitar aqui e vamos falar os dois aqui à luz das velas quase. Isso mesmo. Olha, e quando se fala em propósito eu já tive aqui também uma convidada eu quero juntar aqui estou a tocar também na área do empreendedorismo mas tive aqui uma convidada que é a Petra ela também fala sobre propósito e fiz-me uma questão que quero-te fazer a ti. Fala-se cada vez mais sobre propósito e já começa a haver até na literatura não sei se já te contei isto a chamada agora não me recordo o termo mas é a ansiedade do propósito que é como se fala já há muito aquelas pessoas como tu disseste mas hoje é se tantas pessoas à minha volta têm propósito eu não tenho eu quero descobrir o meu propósito então as pessoas ficam digamos tem uma vida vamos expor mais normalizada que tem as suas emoções positivas ao longo do dia e de repente começam a sentir algum stress e pressão e ansiedade porque não estão a viver um propósito qual é o meu propósito? Achas que esta ideia do propósito pode ainda trazer um peso maior para as pessoas que não sentem ou não sabem descobrir o seu propósito? Eu acho que sim eu acredito que sim é total e ainda mais por isso ainda mais na era das redes sociais que na verdade todo mundo é bonito todo mundo tem um casamento perfeito todo mundo cria os filhos de maneira exímia e etc então e aí se fala muito sobre o propósito da pessoa que tem o seu propósito e etc e é por isso que hoje antes eu até tinha essa ideia de nós descobrimos o nosso propósito e hoje a minha narrativa mudou que é todos nós temos o mesmo propósito evoluir e ajudar pessoas e aí é onde eu me encaixo melhor e aí eu consigo até no próprio trabalho aonde eu estou inserido cumprir o meu propósito porque ali vou dar um exemplo aqui eu não sei exatamente quando esse podcast vai ao ar mas há duas semanas atrás há três semanas atrás eu abri um ginásio de fitboxing como você citou aí é um propósito não sei se é um propósito mas eu posso levar o propósito para ali dentro e aí eu falo com as pessoas eu não dou uns treinos lá mas muitas vezes eu estou lá eu converso com as pessoas etc tem uns treinadores especializados eu não sou um deles mas eu falo com as pessoas desde o começo para eles dar um soquinho na mão um do outro vamos dar um soquinho aqui Paulo e aí eu falo para as pessoas antes bom treino e eu chego e falo para elas assim olha sabe por que nós estamos fazendo isso isso é muito diferente as pessoas não fazem isso normalmente fica cada um na sua bolha entra treina e vai embora em teoria se você não guiar para algum lugar e eu falei com todas elas lá eu falo assim sabe por que eu peço para vocês fazerem isso porque você não sabe como é que está a vida da pessoa que veio aqui treinar você não sabe se ela brigou com o chefe você não sabe se ela está com o casamento arrebentado você não sabe se ela veio aqui triste está querendo descarregar tudo isso no saco eu até gosto muito desse treino no saco porque o saco tem essa capacidade quase terapêutica de você deixar tudo ali eu até brinco deixa tudo no saco deixa aí traz as suas frustrações deixa no saco que o saco te devolve alegria, energia, etc mas quando eu falo para as pessoas tocarem na mão umas das outras olhar nos olhos e falar o nome da pessoa pergunta o nome da pessoa ah José e você fala assim bom treino José talvez essa sua fala pode mudar a vida pode mudar a vida não sei se é demais pode mudar exatamente o dia daquela pessoa o mundo são dias o mundo não é estático exatamente está bem e está mal é isso então pode fazer a diferença olha bom treino Paulo bom treino Maria bom treino Inês e isso e quando eu falo cumprir o nosso propósito tão simples quanto isso dá um soquinho na mão da pessoa fala bom treino você já está ajudando aquela pessoa e você está na minha visão você já está a cumprir o seu propósito na terra que é que a sua vida seja um ponto de luz aonde você está inserido só isso gostei olha vou tocar aqui num tema tu és empreendedor já abris várias empresas financiaste várias empresas tens vários projetos e uma empresa o objetivo final de uma empresa qual é? é ganhar dinheiro ter lucro imagino para os empreendedores que têm um certo propósito e acham que a empresa que eles estão a construir a constituir a apostar é o veículo para o propósito embora tu já deste aqui umas pistas não é necessário ser assim mas vamos supor que na minha ideia este tem o meu propósito e este é o condutor do meu propósito e esse propósito está a chocar contra esse objetivo final da empresa não ter lucro o que é que tu aconselhas o empreendedor que esteja com este dilema que é eu deixo o meu propósito para conseguir lucro digamos ou consigo lucro mas tenho que abdicar do meu propósito se houvesse essa escolha aí eu acho que a palavra ô Paulo não sei se é nem exatamente propósito mas talvez valores eu acho que na construção da empresa e na questão das empresas você pode chocar de vez em quando com seus alguns valores e e eu já tive que abrir não é abrir mão mas aceitar algumas coisas que eu sou menos de acordo por ter valores diferentes de outra pessoa e ao dizer isso não digo que os meus valores sejam mais nobres ou melhores é simplesmente diferentes em alguns pontos para que outras coisas acontecessem só que tem uma coisa que é muito importante e que eu vejo acontecer ou seja muita gente inclusive eu muitas vezes a gente fala muito vamos fazer por amor vamos fazer pelo propósito pela causa só que no fundo se não der dinheiro não é sustentável porque nós vivemos num mundo em que o sistema é que eu acho que é um sistema que infelizmente ele é um bocado perverso o nosso sistema hoje e ao dizer que o nosso sistema hoje digamos capitalista pode ser perverso é o melhor que nós temos hoje também eu não vou nem entrar em debate político aqui se o comunismo seria melhor porque nunca funcionou ou seja como também acho que o capitalismo total nunca funcionou também exatamente assim por limitações limitações em qualquer sistema que nós criamos então o nosso sistema que foi criado por nós humanos pessoas hoje ele tem várias limitações e vários problemas e uma das coisas é essa nós temos que ganhar dinheiro não tem outra solução para viver exatamente então assim eu não consigo pagar energia elétrica hoje com gratidão até então nunca aceitaram com a mão grato muito feliz que vocês estão fornecendo energia elétrica aqui para mim não funciona dessa maneira então é um dos propósitos realmente sempre da empresa vai ter que ser ser sustentável financeiramente só que você pode colocar ali por exemplo eu vou dar o exemplo aqui porque para mim está muito recente a questão do fitboxing ou seja eu consigo ali dentro num treino que poderia ser um treino só a pessoa entra treino e vai embora para casa nós conseguimos colocar ali um toque de amor de propósito de verdade de querer criar uma comunidade bonita e tal e eu posso criar naquilo que pode ser uma coisa simplesmente para gerar dinheiro pode ir além disso pode ir além de gerar dinheiro porque tem que gerar porque se não gerar daqui a pouco não tem mais isso e aí não tem mais os empregos que estão sendo gerados não tem mais tantas pessoas que estão sendo tocadas e a vida de alguma certa forma melhorada por causa de um treino e etc pronto então Paulo isso é uma é sempre um dilema e sempre tem que haver aquele equilíbrio ou seja eu também não vou explorar completamente os seres humanos escravizar como já foi no passado então a gente de novo essa espiral da evolução humana como já foi no passado onde exploravam onde não pagavam nada onde acorrentavam pessoas para trabalhar etc isso é um bom exemplo se eu tiver um propósito desses mas que obriga a ter esses comportamentos é aí é difícil porque aí nós estamos falando de muitos extremos né então como diz assim eu gosto de pegar coisas de as diferentes linhas espirituais ou até daqui e aí tem o nobre caminho óctuplo de Buda né que sempre ele fala que o caminho não é nem demais lá e nem aqui então assim eu não posso nem escravizar uma pessoa como também não posso ter só prejuízo na empresa nenhuma disso vai funcionar ok eu tenho que ter lucro agora eu não preciso para ter lucro ou seja ser multibilionário com tudo e a custo disso é ter uma qualidade de vida muito má para as pessoas que ali trabalham por exemplo o ideal seria eu ganhar dinheiro e as pessoas também se levantarem percebe isso eu também não gosto do mundo dictômico não é quase ok eu exploro e consigo o meu propósito é o meu lucro podemos arranjar uma inteira exatamente gostei olha Rafa nós fizemos um evento no dia 10 de Fevereiro de 2024 no Fórum Lisboa aliás o nosso querido amigo Fábio também teve a palestrar então no Fórum Lisboa e o que é que nós fizemos antes antes agora estou a começar a fazer isso com os convidados comecei a fazer com o David teve cá foi o convidado antes de ti e nós antes de cada emoção que falamos passamos alguns vídeos ok onde entrevistamos algumas pessoas a fazer algumas questões sobre essas emoções que abordamos agora vamos um dia 1 de Fevereiro de 2025 vamos à aula magna em Lisboa e vou fazer a mesma coisa vou falar de 5 conceitos nesse dia vão ser emoções diferentes vou falar sobre humor procrastinação ansiedade stress e inspiração e vou utilizar aqui os convidados os certos dos convidados vou colocar questões aos convidados e depois vou apresentá-la na aula magna antes desses temas ok então tem aqui estas 5 questões para ti que se destina não só aos nossos ouvintes do podcast mas também a quem vai estar no evento e já agora tem o link na descrição do episódio do evento inteligência emocional eventoteligência emocional.com se quiserem ver então posso colocar as questões para questões primeiro o primeiro tema que nós vamos abordar lá vai ser o humor não sei se vai ser o primeiro mas vai ser o humor vai ser abordado Rafa conta-me lá uma piada uma das tuas piadas favoritas que queres partilhar nossa sim tem tantos anos que eu não como piada mais ai Paulo mas assim você me pega assim deixa eu ver alguma piada boa aqui olha me pergunta outra aí eu vou ver se vem aqui na mente alguma piada aqui porque com piada eu lembro perguntando diretamente a pessoa não eu contava muito e eu gostava mas isso quando eu era adolescente hoje em dia eu já não conto assim muita piada deixa eu deixar o teu adolescente eu tenho que puxar aquilo ali deixa eu te lembrar de alguma piada boa uma qualquer uma qualquer sempre lembro-te tenha já ouvido recentemente ou que Paulo não é sério vai lá para outra eu vou perguntando e depois voltamos atrás piada não estou a lembrar aqui alguma mas eu vou tentar lembrar vai depois volta essa eu vou lembrar qual foi a procrastinação agora qual foi a última coisa que tu procrastinaste epa nossa isso acontece epa quase que diariamente é isso veja se uma coisa quase que diariamente é treino no ginásio então se calhar é eu tenho ido agora com bastante disciplina disciplina mas certamente era uma coisa que que é muito fácil procrastinar e outra coisa que eu procrastino e que eu sei que eu procrastinei aqui recentemente são tarefas administrativas que eu odeio eu odeio com o fundo do meu coração são essas coisinhas sabe quanto aparece essa tarefa que tens de fazer o que é que costumas fazer eu vou para outra coisa tipo assim eu abro o e-mail e eu vejo aquele e-mail eu não abro o e-mail deixo como não lido depois eu volto nisso tem uma coisa mais isso acontece é quase que dia sim dia sim entendeu não quase dia sim dia não umas duas ou três vezes por semana e tem alguns e-mails que depois eles vão passando vão ficando para trás então a gente esquece aí na minha cabeça meio que já está resolvido mas não é exato é um bom exemplo ótimo boa Rafa o que é que traz mais ansiedade? pode ser vida pessoal profissional uma coisa maior ou mais pequena mas sim mais ansiedade ô Paulo eu vou até dizer que eu sou uma pessoa que eu me considero até muito pouco ansiosa até até em problemas um pouco mais graves assim que acontecem na vida é eu consigo de forma geral me colocar quase que a deriva sabe parece olhando de fora e eu tento me distanciar e então assim hoje é muito raro é coisa eu diria que às vezes alguns problemas é relacionais ou seja eu brinco com a minha esposa que casamento é a melhor coisa e a coisa mais difícil do mundo é a melhor coisa do mundo você tem que estar com uma pessoa mas também ela sabe como ninguém me tirar do sério e vice-versa eu também sei tirar então eu acho quando acontece alguns problemas dentro do casamento para mim são as coisas mais difíceis para lidar e que me deixam ansioso e tem um impacto sistêmico exatamente tem filhos exatamente faz sentido boa bem respondido o que é que fazes quando estás muito estressado olha eu o que eu faço quando eu estou muito estressado das coisas que eu mais gosto de fazer é é engraçado que agora a gente está falando muito desse negócio do fitbox e uma das coisas era bater no saco foi uma das coisas que me levou até fazer isso porque bater no saco realmente tem um efeito muito poderoso agora para mim o que funciona muito comigo é estar com os meus animais com o Chico que é o meu cão maiorzão é um Bouvier Bernois e eu brinco eu tenho uma foto no meu telemóvel que eu com o meu burrinho meu burrinho se chama doce de leite então eu brinco ele é o meu terapeuta então quando eu estou com ele também eu abraço ele ele coloca a cabeça em mim isso tem um efeito que é diferente sabe então assim estar com os meus animais me traz muita tranquilidade e muita paz eu vi um vídeo que era as pessoas entravam as pessoas estavam assim mais estressadas e depois levavam as pessoas para um estúdio e depois dentro do estúdio havia uma uma gaiola mas de vidro uma gaiola de vidro a pessoa entrava e depois abriu uma portinha e entravam vários gatos bebés tipo e a pessoa abraçada os gatos estavam em cima é os animais têm esse efeito não e se conseguissem medir níveis de estresse e de ansiedade e eles aí fizeram é é certeza que é um alívio é um alívio então assim às vezes quando eu estou meio triste e tal e eu abraço o Chico porque ainda mais que ele é grandão ainda dá mais eu posso ficar ali às vezes quase que chorar com ele e é incrível o poder que isso tem se fosse um caniche se fosse um caniche calhar não dava tanto mas olha que até os meus gatos não viu que são pequenos mas eles vêm no meu colo também só fazer ali coisinha aquele carinho e tal então assim e outro exercício físico em geral falei do boxe ali né o boxe tem essa coisa mas exercício físico em geral às vezes também quando eu tomei mal assim eu vou ao ginásio e levanto muito peso assim levantar muito peso direciona já essa energia para exato parece que me libera assim e até são stressores diferentes se calhar é stressor mais energético é mais ginásio é um stressor mais que te impacta negativamente o teu estado do humor como uma tristeza é mais os animais porque a tristeza não é tanto se calhar o saco de boxe eu acho que de qualquer jeito todos esses exercícios exercícios físicos vão liberar ali uma série de químicos sei lá dopamina serotonina não sei o que que vão de certa forma melhorar o meu estado de humor em geral então se os animais não estão ao pé mas está um saco de boxe também serve isso estão os dois melhor ainda isso que eu ia dizer os dois estão melhor ainda inspiração quem te inspira mais? olha a minha esposa me inspira muito minhas filhas me inspiram muito e obviamente são pessoas que realmente me inspiram figuras grandes figuras agora eu não consigo nem ver assim porque eu acho que no fundo eu acho que no fundo quem nos inspira mais são pessoas com quem nós lidamos no dia a dia que tem a capacidade de olhar através de nós sabe de entender coisas que muitas vezes nem nós mesmos entendemos ou conseguimos ali decifrar então às vezes são essas pessoas que estão muito próximas de nós que nos inspiram e hoje em dia realmente as minhas duas filhas não sei se essa resposta é meio já batida ou normal mas quando eu estou com elas e converso com elas ainda mais agora que elas estão crescendo uma tem quase 10 e a outra já tem 12 então quando eu consigo ter uma conversa mais profunda com elas ou viajar só com elas na nossa família nós temos uma dinâmica de viajar só com uma das filhas de vez em quando minha esposa vai com uma filha eu vou com a outra filha e isso isso é muito bom isso realmente é uma inspiração e uma motivação também gostei de resposta agora só te falta a piada só falta a piada não vou contar uma piada não posso contar um episódio engraçadinho posso eu deixo substituir é humor não precisa ser piada então tá bom como você disse piada é piada e piada como já tem muito tempo eu não quero mas teve uma vez que eu conto isso numa palestra e tal que regra geral o pessoal ri porque porque é verdade e foi engraçado também e até tem um ensinamento sobre isso uma vez eu tava fazendo uma viagem de bicicleta como você sabe eu gosto de viajar de bicicleta e aliás isso é uma das outras coisas também que me ajudam muito é ter tempo comigo no mundo de hoje a gente tá tão ocupado com tanta coisa que nós não temos tempos pra nós mesmos às vezes nem queremos ter melhor nem ter muito tempo pra mim mesmo porque senão eu não quero nem me conhecer muito saber quem eu sou melhor é pra te arrumar um monte de coisa pra encher minha vida ok mas uma dessas viagens que eu fiz de bicicleta eu fui eu saí do Vietnã aí fui pra Camboja e Tailândia foi muito isso foi em 2018 janeiro de 2018 e lá no Vietnã tava com um pequeno grupo de pessoas nós entramos num daqueles templos budistas onde vivem os monges né e eles vivem com aquela vestimenta vermelha aquela coisa né e tinha um guia assim conosco que falou assim olha pode andar pode conhecer aí mas não tenta não aproximar demais do monge ficar tirando foto do monge essas coisas porque parece né que eles são objetos assim né e não são né então vai com muito respeito e etc aí eu tava a andar assim e aí tinha um monge assim muito próximo de mim aí eu meio que acenei assim pra ele timidamente pra ver se ele acenava de volta porque fiquei curioso de entender né eu nunca estive tão perto assim do monge ou com a possibilidade de conversar né com o monge aí ele acenou de volta e tal me aproximei tentando perguntar ali em inglês hi how are you aquela conversa eu vou falar o que com o monge também né tem muita muita conversa em comum né mas aquela conversinha qual é o seu nome de onde você vem aquela coisa tá pronto e aí eu tomei uma liberdade falei assim se importa de eu tirar uma foto aí eu falei não tudo bem aí juntei pertinho assim dele e peguei meu telemóvel e pluc tirei uma foto aí nisso ele olhou assim pra mim e tal aí ele ficou um pouco sério assim pelo menos eu interpretei como ele estando sério e tal aí ele com a vestimenta vermelha dele ele mete a mão assim dentro da vestimenta dele e eu assim pô será que ou ele tá bravo comigo e não gostou nada vai me dar aqui um um xingamento qualquer ou então ele vai tirar um medalhão da vida eterna aqui pra mim e ele vai eu fico ali curioso que é a hora que o tempo para né você olha assim de repente ele tira tem um telemóvel ele olha pra mim e diz assim você tem facebook e naquele momento o que eu extraio disso no fundo é assim né naquela época era mais facebook e ele é a importância ele só queria se conectar comigo isso ele queria de alguma forma se conectar comigo e as vezes nós queremos uma coisa muito maravilhosa muito grandiosa muito isso muito aquilo quando no fundo o segredo tá na conexão simples das pessoas né de estar de conversar seria muito mais giro ali por acaso se eu tivesse tempo ali ou ele também sentar tomar um chá com ele ali conversar saber da vida dele isso eu adoraria ter feito né não deu não era o propósito ali daquele momento mas isso sim eu acho que a profundidade e o que o que tá infelizmente faltando um pouco hoje nas nossas relações interpessoais é esse momento simples de sentar e conversar que é o que nós propomos naquele outro projeto que você apresenta do IAIM que é na casa que não é ir lá trabalhar é ir lá estar com pessoas é conversar passar o dia conversar olhar no olho almoçar junto pô hoje em dia não se almoça junto nem as próprias famílias eu cheguei lá e contei convidaste-me e fizemos isso já estávamos com mesa com pessoas de vários cantos do mundo exatamente em inglês almoçamos isso é maravilhoso então essa historinha do monte acho que tem um pouquinho de humor aí é isso a gente espera uma coisa maravilhosa um medalhão que vai salvar a minha vida não ele só queria se conectar comigo ele só queria se conectar ali comigo daquela maneira naquele momento então e é isso Rafa tenho aqui umas perguntas finais também costumo fazer aqui aos convidados uma pergunta se tivesse te livrado de uma emoção qual é que escolherias? era já obrigado não dá para dá ô Paulo você como mestre nas emoções sabe dizer que nós precisamos delas todas e que eu não posso me livrar de nenhuma delas por isso é que é divisa porque se eu me livrar de uma delas vai descompensar com a outra porque eu poderia falar a raiva o medo a tristeza mas pode ser qualquer uma pessoa mesmo menos básicas mais sociais é não mas eu penso assim então tá bom digamos assim que eu quero me livrar da tristeza mas a primeira coisa que vem da tristeza é assim se eu não tiver tristeza também eu não tenho alegria porque se eu não tiver o preto eu não sei o que é branco eu só vejo estrelas no céu porque o céu é negro porque se o céu fosse branco eu nunca veria estrelas no céu então eu não posso me livrar da tristeza porque tristeza cumpre um papel muito importante para depois eu ter a outra parte mas eu diria que sim se eu pudesse nunca me sentir triste na vida só me sentir feliz eu adoraria ficaria muito feliz mas pronto sei lá talvez tristeza é um argumento válido não há nenhuma resposta fácil essa é uma tristeza e qual é a tua emoção favorita? ah eu posso contar uma historinha rápida também então para responder e isso numa outra viagem de bicicleta que eu fiz essa viagem foi em 2022 essa foi a maior que eu já fiz na minha vida foram 77 dias saindo aqui de Portugal indo até o sul da Itália passei 77 dias em cima da bicicleta foi sensacional sozinho então assim muito tempo sozinho muito tempo comigo mesmo essa foi realmente muito forte assim emocionalmente em mim e teve um momento que eu estava de saco cheio eu estava assim no norte da Espanha lá no País Basco assim eu estava de saco cheio meu rabo doía é que meu ombro que doía e estava às vezes sentia muito calor às vezes muito frio e fisicamente é difícil porque eu não sou atleta não sou mega atleta nem mega nem mini eu sou completamente normal então me doía fisicamente era difícil para mim e eu assim teve um momento que eu só queria chegar de cidade em cidade sabe eu queria sair de uma cidade e eu ficaria feliz quando chegava na outra cidade e aí de repente andando assim em cima da bicicleta eu olho para uma borboleta estava passando perto de uma mata e passou uma borboleta assim parece brincadeira mas não estava lá numa mata de repente aquela borboleta passou assim e eu pensei assim Rafael para que você está aqui você veio aqui nessa experiência porque ninguém me obrigou eu que quis estar para que e eu pensei cara eu estou aqui para isso para viver essa experiência para viver eu não estou aqui para chegar na próxima cidade se fosse só para chegar eu teria pego um avião pegado um avião da primeira cidade até a última cheguei pronto não é isso é todo esse processo e naquele momento eu comecei a exercitar essa emoção que para mim é uma das mais lindas que é a gratidão e eu simplesmente fiquei grato de estar ali ninguém me obrigou a estar ali é um privilégio único poucas pessoas no mundo tem o privilégio de pegar 77 dias da vida dela e sair despreocupadamente para viajar de bicicleta e eu era uma daquelas pessoas então a partir daquele momento eu não fiquei preocupado em chegar eu não fiquei preocupado em ser rápido mas só de viver a experiência e ser grato por aqueles momentos e isso mudou muito então assim a gratidão é o meu digamos a emoção de eleição então do dia gostei e tu gastas esse ponto importante não é objetivo é a jornada tu gastas esse conhecimento Rafa um livro recomendos aqui para os nossos ouvintes então que tenha marcado vamos lá é veio já um aqui então eu vou falar esse mas tem vários tem vários livros assim interessantes e tal mas é muito raro de eu ler um livro duas vezes é muito raro mas esse eu li que é o Essencialismo o Essencialismo eu já não me lembro agora o autor Essencialismo é um livro bonito profundo se calhar estou até precisando ler ele terceira vez porque se calhar a gente se perde muito nessas tantas coisas Essencialismo com minimalismo ou seja não é mas o Essencialismo na vida o que é essencial o que é essencial na vida como para você viver uma vida sana e feliz e tal e de novo voltando a questões da rede social como é que a rede social hoje tem tantas coisas boas mas tem tanta coisa que nos tira daquilo que é verdadeiro essencial bonito puro simples então esse livro me marcou então é um livro que eu recomendaria não conhecia mas e tem a ver com a emoção da gratidão porque faz-te ser mais grato se achas que te falta muita coisa és menos grato é impressionante quando a gente começa a se comparar com pessoas e eu sou muito abençoado em várias coisas até questões materiais eu sou muito abençoado só que se eu começo a comparar com outras pessoas às vezes que tem mais eu me vejo pegando assim repá poxa bem que eu podia ter isso também e eu falo Rafael você tem muito mais sério eu tenho muito mais do que eu preciso então assim é isso essencialismo Rafa foi um prazer estarmos aqui meu querido prazer todo meu muito honrado muito feliz estar aqui nessa conversa contigo e continua esse caminho maravilhoso que você está percorrendo há tantos anos parabéns obrigado igualmente um abraço e obrigado a todos e vemos no próximo episódio até lá tchau